É só acreditar Que a nossa estrela vai brilhar Se para um bom entendedor o fim da letra Minha coruja vai passar É só acreditar Que a nossa estrela vai brilhar Se para um bom entendedor o fim da letra Minha coruja vai passar A luz da sabedoria vem mostrar Em forma de linguagem milena Simbologia Pode ser Onde já podia adoração Sagrado e exaltado na religião Simplesmente comunicação Embalhar Emblemas nacionais Braços reais Filosofia Muito mais que palavras ou a lei Se regem no mundo Não sei Mas a justiça cega a trota é vida Em comunhão As nações unidas Existem famílias Simplesmente comunicar A luz da sabedoria não É ser Ah O que será? Será que o sol aquece o meu coração Lua vagueia na imensidão É a mãe natureza surreal Fabuloso ideal Navegando através do mar Seres conduzem a emoção A sorte brilha no meu pavilhão É minha paixão O troféu, o sonho real Milênio, campeão, carnaval É só acreditar Que a nossa estrela vai brilhar Se para um bom enfeimador o fim vai letrar Minha corruja vai passar É só acreditar Que a nossa estrela vai brilhar Se para um bom enfeimador o fim vai letrar Minha corruja vai passar A luz da sabedoria vem mostrar A luz da senhora A luz da menina A estrela do terceiro bilhão Se para um bom enfeimador pode ser O brilhado de adoração Se para um bom enfeimador o fim vai ser Internacionais, prações verais Filosofia Muito mais que palavras ou a lei Se rege em um mundo ou não ser Mas se a justiça segue a cruz é vida Sem comunhão Por quê? A atração se unida Se para um bom enfeimador o fim vai ser Agua terra fobria Vem, nos pedos tem magia O que será? O que será? Será? Se para um bom enfeimador o fim vai ser Alô, a terra fobria Alô, mestre Diego Vem, nos pedos tem magia O que será? O que será? Será? O sol aquece o meu coração Lua baleia na imensidão É, a barra do rei Fato surreal Fato surreal Navegando através do mar Fato surreal Cêmaras conduzem a emoção Trago Trago, a mulher do chão Brilha no meu pavilhão É minha maição E o troféu? O troféu? O troféu Com sonho real E o troféu? Tira o meu do chão Vem, vem, vem Vem, vem Ele, a noite estrela vai brilhar Se para um bom enfeimador o fim vai lembrar Que a coruja vai passar É só acreditar E a lança estrela vai brilhar Se para um bom entendedor o brinco é letra Minha corruja vai dançar Se para um bom entendedor o brinco é letra Minha corruja vai dançar Minha corruja vai dançar